Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Muita gente me perguntou por que eu não casseto muito Bolsonaro. Não? Por que eu não falo muito do Bolsonaro? Por que eu não falei da mulher dele que está fingindo? Gente, eu vou ser sincero para vocês. A minha prioridade nesse canal não é Bolsonaro. A minha prioridade é mostrar a injustiça que estão fazendo com o presidente Lula. O personagem central do canal Critica Brasil não é o Bolsonaro. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E eu aqui estou batalhando para libertar o Lula. Eu estou colocando, denunciando o tempo todo para fazer protesto a favor de Lula. Então a minha prioridade aqui é o presidente Lula. Por que eu não fico importando tanto com Bolsonaro? Gente, Bolsonaro, querendo ou não, foi eleito. Bolsonaro vai tomar posse, vai governar esse país por quatro anos. Vocês querem o quê? Que eu saia no meio da rua com um pinico na cabeça, pedindo para tirar o Bolsonaro? Não vou fazer isso. O Bolsonaro foi eleito democraticamente. Se as pessoas votaram enganadas por fake news, por fanatismo, o problema foi delas. O problema foi delas. Que elas aguentem agora o governo dele. O país tem o governo que merece. Bolsonaro vai governar e esperem o governo dele. Agora, não peçam de mim que viva falando do Bolsonaro. Vou falar das doidias que estão fazendo, isso aí eu sempre falo. Vou denunciar as coisas que estão fazendo para acabar com os direitos do trabalhador. Isso eu vou fazer. Como agora a extinção do Ministério do Trabalho disseram que eu voltar atrás. Mas não volta, não. Esse povo quer sacanear com o trabalhador mesmo. Então, isto aqui, eu sou pontual. Eu vou atacar no momento que é para atacar. Vou falar mal quando houver coisa para falar mal. O que eu não posso é todo dia pegar alguma coisa e aqui falar o tempo todo do Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Gente, tem gente que fala mais do Bolsonaro, entendeu, do que do Lula. Então eu não concordo com isso. É como tem igrejas aí, tem igrejas que falam mais do diabo do que de Jesus, pô. Então eu não acho correto isso. Minha prioridade não é Bolsonaro. Alertei, falei contra, disse para não votar por A mais B, o que que era, o que ia acontecer. Não ouviram. Então pronto, o cara já está eleito. Entendeu? Agora não é por isso. Claro que eu vou ovacionar o cara, porque foi eleito. Mas o povo não escolheu. 57 milhões de pessoas não escolheram. Então espere agora o governo. Agora, imagina. Então por que que então às vezes tu fica criticando o governo? Porque, gente, eu estou vendo as patifarias que estão fazendo. Eu estou vendo que o Bolsonaro está destruindo o Ministério do Trabalho para favorecer as grandes empresas. Que o Bolsonaro vai votar a reforma da Previdência para acabar com o direito do trabalhador, o direito do aposentado. Entendeu? Vai fazer a instabilidade do funcionalismo público, que é para perseguir o funcionário público. Ou seja, tirou os mais médicos só com a doidice dele. Então, eu estou vendo aqui pontos e pontos que estão falando. Agora, eu não posso viver o tempo todo só falando do cara, enquanto o presidente Lula é esquecido numa cela. Enquanto o presidente Lula imorfa, porque a gente se importa tanto, tanto, tanto com o Bolsonaro, e esquece do Lula. Bolsonaro está bem, Bolsonaro não precisa da minha ajuda não. Bolsonaro está cheio de gente ao redor dele lá, está cheio dos ricões, está de boa, está lá no topo das galáxias. Entendeu? Ganhou. Quem está precisando da minha ajuda é o presidente Lula, que sou agradecido por ele. Entendeu? Já falei e volto a repetir. Lula, para mim, é como se fosse um pai. Entendeu? Então, a prioridade deste canal é libertar o presidente Lula. É denunciar as falcatruas. É denunciar o esquema todo envolvendo isso. Bolsonaro é consequência da nossa ignorância, da nossa burrice. Bolsonaro é consequência, e foi eleito por consequência da sacanagem que fizeram com Lula. Então, não espere que eu fale o tempo todo do Bolsonaro quando o presidente Lula está na cadeia injustamente. Então, gente, a prioridade nossa é o quê? Atacar um presidente que não precisa da nossa ajuda, que já foi eleito? E o Lula? Como é que fica? E as ruas? Onde é que estão? Então, o que nós estamos fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para ajudar a conscientizar os outros que o presidente Lula é um preso político? Que o presidente Lula, durante oito anos, foi um dos melhores presidentes que esse país já teve, se não o melhor. O que nós estamos fazendo para defender o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, a escola, como é que é? Bolsa Escola, Bolsa Família, Luz para Todos, que levou energia para o mundo interior que viviu nas trevas. O que nós estamos fazendo pelo presidente Lula? É o que eu te pergunto. O que você está fazendo por Lula? Estou fazendo a minha parte, faça a sua também. Mas, pai, não venha me criticar. Se não puder ajudar, não me atrapalhe. Critica Brasil, falando a verdade doa quem doer. Tchau.